Hoje eu mostro pra você como consultar multas, infrações de trânsito, também IPVA, pelo seu smartphone, de uma forma bem simples e bem rápida. Vem comigo, deixe seu like pra fortalecer o vídeo, que eu vou te explicar agora como fazer esse procedimento. Nós vamos utilizar um aplicativo aqui que se chama Masterplaka, tá ok? O link dele na descrição do vídeo. Eu vou abrir aqui pra vocês o Masterplaka e vou mostrar pra vocês. Você pode fazer aqui uma busca geral de um veículo pela placa, né? Você digita aqui a placa. Se a placa for Mercosul, você liga essa chavinha aqui, tá ok? Aí é só digitar a placa. Vou digitar aqui pra mostrar pra vocês. Muito bem, eu digitei aqui a placa da minha moto, agora eu vou procurar aqui e já vai me dar aqui a visão geral. Como vocês podem observar, esse veículo que eu pesquisei está sem restrições. Aqui eu tenho algumas informações do meu veículo e tabela FIP do meu veículo. Legal, essas aqui são algumas informações gerais sobre o veículo que eu pesquisei pela placa. Mas Márcio, agora eu quero saber como eu faço pra consultar multas e IPVA. Pois bem, você volta. Aí você vai até a categoria aqui em cima, multas e IPVA. Clicando ali você vai selecionar o seu estado, tá? Procura o estado aí do veículo. Vou colocar aqui no Paraná. E agora aqui você clica em buscar, no botãozinho azul. Ele vai buscar aqui e vai entrar aqui no site do DETRAN, do estado que você procurou. Aí é só você colocar o RENAVAN. Vou pôr aqui. Colocou a numeração do RENAVAN aqui em cima. Aqui embaixo você coloca aquelas letras ali que vão aparecer ali, né? Que é uma forma de segurança aqui do site. Aí você clica em pesquisar. E vai carregar aqui, é só aguardar um pouquinho. E pronto, pessoal. Já vai aparecer aqui. Então, aqui no caso do Paraná, né? O DETRAN do Paraná. Mas se fosse em Pernambuco, aparecia em DETRAN do Pernambuco. São Paulo, DETRAN de São Paulo. E assim sucessivamente conforme o RENAVAN do veículo do estado que você colocou lá. Beleza, algumas informações aqui. E no caso do DETRAN do Paraná, você vem em resumo. E aqui ele vai resumir para vocês ali o veículo. E também vai resumir as pendências do veículo. Como vocês podem ver, tem o IPVA ali para pagar. Tem taxa de licenciamento também para pagar o total ali também. Bom, e aqui você vem em outros aqui no DETRAN do Paraná. E você vai encontrar aqui, se você tiver alguma multa, vai aparecer por aqui, tá? Então você procura aí multas, infrações que você vai encontrar. Não só no DETRAN do Paraná, mas também nos outros DETRAN de outros estados. Vai estar aqui nessa página. Basta você procurar aí. Não dá para dizer especificamente como está aí de estado para estar lá. São Paulo está ali, Rio de Janeiro está ali. Não, você vai ter que procurar aí a opção de multas, tá? Multas ou infrações. Vai aparecer aí se tiver alguma infração, alguma multa no seu veículo. Você vai entrar nessa opção. Aqui no meu, como vocês podem observar, eu entrei aqui em outros, nada consta. Então, não tem multa, não tem nenhuma infração aqui. Bom, é isso então, aplicativinho que eu deixei aqui para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Espero que você consiga fazer a consulta do seu veículo que você esteja procurando, beleza? De uma forma bem simples, como eu mostrei aqui. Deixe seu like. Espero no meu próximo vídeo. Já estou preparando mais um super vídeo para o seu smartphone Android. Se você tem Android, você precisa de um canal aqui no YouTube que fale sobre o seu celular. Sobre o seu Android. Então, o canal é Play Android. Se inscreve aí, seja feliz. Se espero no meu próximo vídeo. Valeu!